Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa amada em relação a você. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Quero lembrar vocês também da minha promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? Resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp de segunda a sexta-feira, tá bom? Então, não perca tempo, participa aí que você vai gostar bastante. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é o ciganoigo.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas, tá? Pessoal, quero agradecer a todo mundo que tem participado dos vídeos, muita gente participando, pessoal do Japão, pessoal da China, Holanda, Venezuela, Paraguai, Uruguai, pessoal da onde o Brasil é lógico, né, gente? Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Goiânia, Ceará, pessoal lá de Salvador presente sempre aqui também, pessoal de Minas Gerais também, muitas vezes eu atendo bastante pessoas de Minas Gerais, tá? É muito legal. Vocês são demais. O nosso tema é o pensamento, sentimentos e atitude da pessoa amada em relação a você, tá? Opção 1 é o cristal dourado, opção 2, opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal roxo, opção 3 é o cristal verde. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Hoje eu vou prosseguir para o nosso vídeo não ficar tão cumprido, tá bom, pessoal? Energia da mesa hoje é energia de homolua. Peça o que você quiser para homolua, principalmente saúde e força espiritual, tá bom? Coloque três vezes. Número 7 é a palavra ativar. Vou dar início ao cristal amarelo. Pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa amada em relação a você. Vamos ver aqui, presta atenção, hein? Pensamento da pessoa em relação a você. Sentimento dessa pessoa em relação a você. E atitude, o que essa pessoa vai fazer em relação a você, tá? Primeiro eu vou ler para quem está separado, está afastado ou afastada, já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá bom? Para você que está afastado ou afastado, já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noiva ou noiva. Começamos com oito de ouros. Os pensamentos dessa pessoa em relação a você é um pensamento de uma pessoa que deseja ainda uma harmonia com você. É um pensamento de uma pessoa que deseja ter uma reconciliação. Essa pessoa entende que já está demorando muito para isso acontecer, já faz tempo que vocês não estão juntos ou faz tempo que vocês não têm contato. Muitos de vocês estão bloqueados, afastados ou afastadas. Só que os pensamentos dessa pessoa é se reaproximar. É uma pessoa que acredita que o momento é o momento de retornar, é o momento de se aproximar. Essa pessoa acredita que se se dedicar a você agora, vai conseguir esse objetivo que ele ou ela tem, que é de ter uma aproximação. A aproximação é essa, tá? No intuito de corrigir alguma briga que vocês tiveram. Essa reaproximação que essa pessoa deseja é uma reconciliação, porque você faz falta. O Dois de Copas fala que esse ser humano, nos pensamentos dessa pessoa, é um pensamento de reconciliação porque tem amor por você. É uma pessoa que ainda quer ter a sua amizade, para que dessa amizade possa sim conseguir o objetivo que ele ou ela quer. De ter uma reconciliação. A pessoa acredita muito que você também ainda possa ter sentimentos por ele ou por ela. Só que essa pessoa também vem pensando da seguinte maneira. A pessoa sabe que você está com ferida, você está com algum tipo de trauma, você está chateado ou chateado por determinadas coisas que levaram à separação de você. Essa pessoa tem a consciência e vem pensando muito nisso, tá? É um ser humano que pensa sim em você com amor, pensa em se aproximar, acredita que esse é o melhor momento. Essa pessoa vem martelando isso na mente dele ou na mente dela. E essa pessoa tem como objetivo colocar esses pensamentos em prática. Não vai ficar apenas no pensamento. Essa pessoa vai agir, tá gente? Essa pessoa tem o desejo de agir, tem o desejo de complementar esse pensamento que ela ou ele está tendo com você. Então essa pessoa vai agir querendo essa aproximação. É um ser humano que acredita ainda nas possibilidades, não vai desistir. Essa pessoa sabe que precisa tomar iniciativa para que essa solução possa ter uma resolução. E acreditando nisso, essa pessoa vai dar o braço a você, tá? Essa pessoa vai superar qualquer tipo de obstáculo para poder vir até você. Esses são os pensamentos dela, tá? Sentimentos. O que essa pessoa sente por você? O rei de copas fala que essa pessoa sente amor. Que essa pessoa sente vontade de estar com você. Essa pessoa sente desejo, sente carinho. Tem amor, tem paixão, tem desejo. Ou seja, o ser humano vibra uma energia muito forte para essa aproximação com você porque tem sentimentos verdadeiros. E vai se declarar para você. Essa pessoa se aproxima e se declara para você e não demora. O cinco de paus fala que é um ser humano que hoje, longe de você, descobriu ainda mais que o amor que ele ou ela tem é verdadeiro. Então essa pessoa tem tanto sentimento por você que só vem aumentando com esse distanciamento. Pensamentos, sentimentos e atitude. O que essa pessoa vai fazer? Bom, vocês de copas falam que essa pessoa aqui vai tomar atitude? Sim, vai tomar atitude. Por quê? Porque tem apego. Porque tem vontade de resolver essa situação. E recorda muito dos momentos de vocês. Então essa pessoa vai tomar iniciativa assim. Até mesmo porque essa pessoa não quer ficar no sofrimento. E não quer se sentir remorso de não ter tentado essa aproximação com você. Essa finalização de vocês aí eu vejo terminando. Vejo essa pessoa colocando os planos em práticas e finalizando esse afastamento e esse bloqueio. Que maravilha, hein? Se você gostou, coloque três vezes o número sete. A palavra ativa a energia de Obaluaê na sua vida. Agora eu vou ler pra você que está conhecendo alguém. Pra você que quer um novo amor, tá? Ou pra você que já conhece essa pessoa, mas nunca tem nada sério. Pensamentos dessa pessoa. Os pensamentos dessa pessoa simplesmente é um pensamento de um ser humano que quer sim investir em você. Se a pessoa acredita que você é a melhor opção que ele ou ela pode ter nos momentos. Se a pessoa faz planos querendo investir em você. Está pensando muito nisso e está pensando muito em se dedicar a você. Acreditando que se ele ou ela se dedicar, os pensamentos dessa pessoa falam que possivelmente vocês vão ter um relacionamento sério, tá? Essa pessoa quer que essa amizade vá para um outro nível. O 9 de Paus fala com os pensamentos desse ser humano aqui. Claro que também tem muito desejo. Os pensamentos dessa pessoa são pensamentos de uma pessoa que acredita que você também tenha sentimentos por ele ou por ela. E por isso você vai criar possibilidade para vocês ficarem juntos. Essa pessoa acredita muito nisso. Essa é a crença que esse ser humano tem. Sentimentos. Essa pessoa quer te conhecer melhor. Essa pessoa quer investir em você. Essa pessoa te acha uma pessoa boa, te acha uma pessoa com o coração bom, está repleto ou repleta de paixão, por isso vai arriscar. Vai te convidar para sair. E no meio dessa saída que vocês vão ter, essa pessoa possivelmente vai se declarar. Vai falar o que quer e o que deseja. Isso vai te deixar bem feliz, tá? É uma pessoa que hoje, essa pessoa é muito descomplicada. É uma pessoa que foca muito no objetivo que quer e que deseja. Por isso essa pessoa não vai agir de forma errada. Essa pessoa vai agir com rapidez porque também não quer correr o risco de perder essa oportunidade. Bom, essa pessoa tem sentimentos por você, são sentimentos reais, tá? Essa pessoa quer investir em você. A atitude, o que essa pessoa vai fazer? O Ser de Copas fala que por ter sentimentos e por ter vontade de estar com você, de ficar com você, essa pessoa vai agir para ter felicidade. Essa pessoa vai demonstrar apego a você, vai querer uma harmonia, vai querer ficar mais perto de você para que você possa perceber que ele ou ela quer te levar a sério. Então essa pessoa hoje, eu falo para você, está muito otimista que vai conseguir o objetivo que ele ou ela tem, que é iniciar o relacionamento com você. Essa pessoa quer acabar com o ciclo de... Essa pessoa quer uma grande mudança na vida dele ou na vida dela e vê em você a grande possibilidade para que isso dê sempre. Então essa pessoa hoje tem muito medo de perder o que conquistou ou que pode conquistar. Essa pessoa nem te tem, mas já tem medo de te perder. Por isso que vai agir com rapidez. Gostou? É! Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative energia do Omolu na sua vida. Salve o seu Omolu. Eu sou o Cigano Igor. Se você gostou, participe da minha promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? De 9 horas a 17 horas. Muita gente faz depósito depois, quer resposta depois disso. Aí é só no dia seguinte, tá? Temos a promoção também, gente, das consultas completas, tá? Essa semana tudo em promoção, não perde tempo. Chama a gente aí, que bom? A resposta da promoção de cinco perguntas é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá? Fazemos e desfazemos também muitos trabalhos espirituais testados e aprovados aí, tá? Muita gente já conseguiu os objetivos através do trabalho dos nossos, do trabalho do nosso canal, tá? Eu sou o Cigano Igor, Rio de Janeiro para o Mundo. Gratidão a todos vocês por estarem aqui. O nosso tema do Cristal Roxo, opção número dois. Pensamentos, sentimentos e atitudes do ser amado em relação a você. Lembrando que é uma tiragem generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? Bom, vamos lá. Para você que escolheu o cristal da cor roxa, primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, morou junto, já foi noivo ou noiva, ou namorado sério, né? E depois eu vou ler para quem quer novo amor. Pensamento dessa pessoa aqui, opção número dois, em relação a você. Começamos com o set de espadas. O pensamento dessa pessoa em relação a você é o pensamento de compreensão das coisas. Essa pessoa aqui hoje está compreendendo mais a falta que você faz. E por isso essa pessoa vem pensando em agir, vem planejando alguma coisa, aonde você que está vendo esse vídeo, nesse exato momento, você vai ter uma vitória parcial. O que é uma vitória parcial? Você vai ter uma meia-vitória para você poder entender. Essa pessoa já pensa assim em te procurar. Essa pessoa sabe que o relacionamento de vocês acabou com esse afastamento por fofoca. Então essa pessoa já tem essa compreensão. Essa pessoa sabe que alguém mentiu para prejudicar vocês. E essa pessoa vem pensando assim em te procurar para poder te contar algumas coisas aí. O oito de paus fala que ou vocês estão bloqueados ou não há contato há bastante tempo. Fato é que essa pessoa já pensa em te desbloquear, já pensa em dar notícias depois de momentos de reflexão. Essa pessoa está sendo ajudada pela espiritualidade ou ajudado e está adquirindo sabedoria e também está percebendo os sentimentos que tem por você. Pensa demais em te procurar. Pensa demais em transformar essa história de vocês. Essa pessoa não quer mais ficar nesse afastamento. Esse ser humano aqui, a carta seis de paus fala que essa pessoa tem o pensamento de acertar as coisas como você. É o desejo que ele ou ela já vibra e vai lutar para te conquistar. Notícias favoráveis de ouvir essa pessoa. Essa pessoa pensa em te dar algum tipo de notícia que vai te deixar bem feliz aí nos próximos dias. É um ser humano que hoje acredita muito que você faz falta na vida dele ou na vida dela. Qual o sentimento que essa pessoa tem por você? Bom, dez de espadas. Dez de espadas fala de sentimento, fala do seguinte. Sentimento que essa pessoa tem hoje em relação a você. Sentimento de sofrimento. Essa pessoa sofre por não estar com você. Está triste? Sentindo derrotado ou derrotado. Por que esse sentimento? Porque essa pessoa tem o sentimento de amor por você. Tem o sentimento de arrependimento. Sabe que errou e está disposto a corrigir. Ou disposta a corrigir. O dez de ouro dando continuidade ao sentimento dessa pessoa por você. O dez de ouro fala que o sentimento que essa pessoa tem é de uma concretização familiar. É de reestruturar a história que você estava escrevendo. Para quem já teve família com essa pessoa, essa pessoa quer recuperar a família. Para quem vinha fazendo planos de ter uma família com esse ser humano, essa pessoa quer recuperar esse plano. Essa pessoa quer uma reconciliação. Essa pessoa quer uma nova chance no amor com você. Quer um compromisso sério. Essa pessoa quer dar um ponto final nesse ciclo de afastamento. Nesse ciclo em que vocês estão longe um do outro. Essa pessoa vibra um sentimento forte por você. O cinco de copas fala que sem você, essa pessoa fica triste. E hoje está arrependido ou arrependido. Chora pelo leite derramado. Pai, o Molo está te dizendo isso. Coloque três vezes o número sete e a palavra te vai. Atitude. Cigano, qual atitude essa pessoa vai tomar? Cinco de ouro. O cinco de ouro fala que a atitude que esse ser humano vai tomar em relação a você, movido pela tristeza, pelo sofrimento que essa pessoa está tendo, pela carência desse afastamento que vocês estão tendo, essa pessoa vai tomar uma postura no relacionamento e vai se aproximar pedindo uma reconciliação. Essa pessoa vai tomar, sim, a gédia da situação e vai vir até você. Vai deixar o orgulho de lado e vai te procurar. buscando felicidade, buscando notícias suas, querendo uma harmonia. E o três de ouro fala que acredita bastante que vai ter sucesso em te procurar. Essa pessoa acredita que pode transformar a situação de vocês. Que hoje é de afastamento, hoje é de longitude. Essa pessoa acredita plenamente que você vai levar em conta a opinião dele, a opinião dela e vocês vão se acertar aí. Vai acabar esse afastamento. Rapaz, fortíssimo, hein? Salve o menu. Agora eu vou ler pra você que está conhecendo alguém ou já conhece e nunca teve relacionamento sério. Pensamentos, sentimentos e atitudes. O pensamento dessa pessoa, ou os pensamentos dessa pessoa em relação a você, esse ser humano planeja, sim, tá? Dar um passo a mais pra você, em direção a você. Essa pessoa pretende investir em você, equilibrar a situação e começar um relacionamento. Essa pessoa está vendo que você é uma pessoa que tem responsabilidade, está vendo que você é uma pessoa boa, essa pessoa está te admirando e, por isso, não vai perder tempo em se mexer. Essa pessoa está pensando muito em dar o primeiro passo, falar pra você o que deseja para que vocês possam iniciar o relacionamento. Existe um clima de paixão no ar, um clima de desejo sexual. Essa pessoa te vê com um ponto de vista diferente. Essa pessoa te vê de uma forma que você nem imagina. Essa pessoa faz bastante planos com você e vem pensando muito nisso. O Sergi Paus fala que o pensamento dessa pessoa é de conquista máxima, conquistar você, demonstrando desejo e levando sucesso pra você. Essa pessoa reconhece seus valores, vem pensando demais em você, com uma energia magnífica, verdadeira aí, de paixão, tá? Tem bastante interesse por você. Eu vejo esse ser humano te surpreendendo positivamente. Qual o sentimento que essa pessoa tem em relação a você ou por você? O sentimento que essa pessoa carrega em relação a você hoje é o sentimento onde essa pessoa está se libertando de algum tipo de paradigma. Essa pessoa estava com um pouco de dúvida, não sabia se arriscava ou não, agora está saindo desse estágio de dúvida e pretende, sim, arriscar esse relacionamento com você. Essa pessoa vê você como uma possível pessoa pra ser o seu novo amor. Essa pessoa quer te dar uma chance no amor. E veja a estrutura de vocês sendo formada para que vocês possam vivenciar essa história, tá? Essa pessoa vai investir em você porque não quer se arrepender de não ter tentado. Qual a atitude desse ser humano em relação a você? O que essa pessoa vai fazer? O 5 de ouro fala que essa pessoa aqui vai começar a se envolver com você, a demonstrar sentimentos. Por quê? Porque sem você, essa pessoa já sente saudade, já sente vontade de estar perto. Então, essa pessoa, pra não se arrepender, vai dar o braço a você e vai buscar a felicidade que ele ou ela quer, que é você. Você traz harmonia, você traz felicidade, você traz já uma energia de apego. Essa pessoa já tem apego a você. Essa pessoa, quando não está com você, sente saudade. Aqui eu posso garantir pra você, essa pessoa trazendo sucesso pra sua vida, te procurando, trazendo uma transformação e o movimento de vocês acontecendo. Muitos de vocês vão ter alegria com essa pessoa e vocês vão iniciar um relacionamento. Se você gostou, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia de homo nu na sua vida, tá bom? Eu sou o Cigano Igor. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Seu like é muito importante, tá? Ajuda o nosso crescimento. Afinal, todo dia tem vídeos aqui novos no canal pra você. Cristal da cor verde. Presta atenção. Participe da minha promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas a 17 horas, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já conseguiu os objetivos através dos nossos trabalhos. Pra você que escolheu o cristal verde, vamos dar início à nossa tiragem. Primeiro eu vou ler pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto. Já foi noivo ou noiva, ou namorou sério. Depois eu vou ler pra você o que é novo amor. Pensamentos dessa pessoa em relação a você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Pensamento dessa pessoa hoje em relação a você é um pensamento de mudança. É um pensamento de se aventurar a ter uma nova oportunidade. Se a pessoa vem pensando em te procurar, sim. Tem momentos de dúvidas e tem momentos de sabedoria. Essa pessoa tá sentindo muito arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você. Então essa pessoa vem pensando em te procurar. É difícil pra esse ser humano porque essa pessoa tem cabeça dura, mas não vai conseguir ficar sem dar início a essa procura. Essa pessoa pensa muito em você com uma energia de arrependimento. Essa pessoa sabe que te desapontou, se arrepende por ter separado de você e está com muito desejo, tá? de vir atrás de você. Sabe que te decepcionou, quer corrigir isso. O dois de ouros fala que essa pessoa vai buscar o equilíbrio dessa situação. Essa pessoa pensa, sim, em te procurar para poder ter uma segunda chance, para poder ter uma chance de reescrever a história de vocês. Essa pessoa vem pensando muito em você. Por isso que você também, do nada, começa a pensar nessa pessoa. Esse ser humano prende os seus pensamentos ao dele, tá? Sentimento, cigano. Qual o sentimento que essa pessoa tem por mim, por você? O dez de ouros fala que o sentimento dessa pessoa é um sentimento de estabilidade, de amor. É um pensamento, é um sentimento de uma pessoa que quer uma reconciliação por amor. Essa pessoa quer resgatar a família que vocês tinham, tá? Essa pessoa sabe que esse ponto final no ciclo trouxe muitos arrependimentos para ele, como para você também. A energia de saudade é muito grande. Então essa pessoa hoje vive uma energia de correção. Essa pessoa deseja corrigir essa situação. Pensa em você com amor, com desejo. O nove de ouros fala que essa pessoa acredita que é o melhor momento para poder demonstrar esses sentimentos. está com muita certeza que se você souber o pensamento, o sentimento dele ou dela por você, você vai se permitir vivenciar uma segunda história. Essa pessoa acredita plenamente que você que está vendo esse vídeo pode dar a segunda chance para ele ou para ela. Essa pessoa, o dez de copas fala que te ama, tá? Te ama muito. Quer ter um final feliz no amor com você. Quer te reencontrar. Essa pessoa sabe dos seus valores, tá? E essa pessoa sabe que se você der uma segunda chance, essa pessoa pode ser tudo aquilo que você sempre quis que ela fosse. Tem muito arrependimento por alguma coisa que te fez aí, tá? E essa pessoa se aproxima se você quiser. O sentimento dessa pessoa é de amor e amor verdadeiro. A atitude, o que essa pessoa vai fazer em relação a você? Bom, a dama de copas fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que te vigia já no intuito de renovação. Essa pessoa te vigia para poder te procurar, para poder te ofertar uma alegria, para poder renovar a energia de vocês. Essa pessoa quer voltar a falar com você acreditando que se fizer isso você vai aceitar ouvir o que ele ou ela tem para te dizer. Embora parecia que essa pessoa venha fugindo de movimento, parecia que essa pessoa não queria mais saber de você, engano seu. Essa pessoa vai se mexer porque não aguenta mais o distanciamento. Sete de Ouros fala que essa pessoa aqui está estudando uma forma de vir até você, não perdeu a esperança, vai se dedicar a poder te convencer a ter uma possível reconciliação. Sara, vá, salve o Molu, meu pai. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Forte isso, hein? Para você, meu amigo ou minha amiga que quer um novo amor, que já conhece alguém ou está conhecendo. O quatro de copas fala dos pensamentos dessa pessoa em relação a você. Essa pessoa aí pensa, sim, tá? Em se aventurar. Pensa em ter uma oportunidade com você. Pensa em te pedir uma oportunidade. Cada caso é um acaso. Essa pessoa vai demonstrar que é uma novidade que está chegando na sua vida para ficar e pode te fazer feliz. O cinco de copas fala que essa pessoa vem pensando, sim, tá? Em agir. Por quê? Porque essa pessoa já perdeu algumas coisas na vida por não ter coragem de fazer. Então, com você vai ser diferente. Essa pessoa vai agir buscando o equilíbrio dessa situação porque quer fazer as coisas diferente e essa amizade colorida ou essa amizade vai virar um relacionamento. Fato é que essa pessoa já pensa em botar os planos em prática. Sentimentos. O Dere de Olhos fala que essa pessoa tem um sentimento de concretização. O sentimento dessa pessoa é um sentimento de uma pessoa que quer uma chance, tá? Esse é o sentimento. Essa pessoa já gosta de você te ver com entusiasmo, te ver de uma forma diferente. O nove de Olhos fala que essa pessoa acredita que é o melhor momento para poder demonstrar a intenção que ele ou ela tem. Sentimento de felicidade por estar perto de você, por estar tendo essa oportunidade, tá? O Dere de Copas fala que não é só ficar. Essa pessoa quer algo mais sério. Essa pessoa quer ter triunfo com você. Você traz alegria para essa pessoa e tem tudo para esse relacionamento virar amor, tá, gente? É uma pessoa que vê em você a total possibilidade de vocês se encaixarem. Qual atitude, cigano, ele vai tomar em relação a mim? Essa pessoa aqui vai te convidar para sair, vai se declarar. Essa pessoa está muito otimista em que a situação de vocês vai dar liga. Vocês vão conseguir dar um passo maior nessa situação. Essa pessoa vê em você total chance para ter um novo amor. O quatro de espadas fala que é uma pessoa que sempre, sempre pensa antes de agir. Essa pessoa não age no impulso. Se essa pessoa chegar até você e falar que quer um relacionamento, é porque ele ou ela já pensou e já se decidiu, tá? Então, não tenha dúvidas. Esse ser humano pode demorar um pouquinho, como está demorando. Mas quando essa pessoa falar o que quer e o que deseja, essa pessoa vai cumprir o que está sendo falado. O sete de ouros fala que esse ser humano aqui está estudando como seria o relacionamento de vocês. E por isso, essa pessoa vai chegar até você e vai se dedicar. Porque sabe que vai ser um relacionamento próspero, verdadeiro, amoroso e, além de tudo, um relacionamento amigável, uma coisa boa, um relacionamento confiável. Essa pessoa está vibrando uma energia maravilhosa em relação a você. Se você gostou dessa tiragem sensacional, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia de homolu na sua vida. seja uma pessoa do bem, seja positiva ou positiva, dependente da sua situação, que eu garanto para você, a espiritualidade está te olhando. O universo só dá as coisas para quem não pede. Se você vibra uma energia de falta, eu quero, eu quero, você não vai ter nada. O universo só dá para quem já vibra aquela energia de já ter. Então, quando você quiser alguma coisa do universo, agradece. universo, obrigado pelo meu novo amor. Mesmo que você não tenha, e você vai ter. É assim que funciona. Beijo do cigano, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like.